Olá, olá, meu nome é Débora, sejam bem-vindos ao canal, deixa o joinha nesse vídeo e já se inscreva por aqui, tá? Hoje eu tô aqui no Canva, o Canva que eu tô utilizando é gratuito, eu tô no computador, tá bom, pessoal? E eu vou começar criando um design. Nesta opção aqui da busca, eu vou digitar A4. E vou encontrar o documento A4 em paisagem, vou clicar nessa opção, tá? Porque agora eu vou trabalhar com o meu calendário de mesa com folhas soltas, tá? Vamos clicar aqui em Upload, no Upload eu já tenho o molde que eu quero utilizar pra desenvolver esse meu calendário de mesa, tá bom? Nessa opção do molde, eu tenho ele desenvolvido na folha 4, tá? Então, eu preciso esticar ele aqui, ó, exatamente do tamanho da folha 4, pra depois dar o encaixe lá entre as partes do molde. Se eu verificar essa medida aqui no cantinho, perto da minha seleção aqui, é 29.7 por 21, esse é o tamanho da folha 4, é assim que eu vou deixar o meu molde, tá? Vou adicionar uma nova página. Nessa nova página, eu vou trazer pra cá a segunda parte do meu molde. Eu vou esticar da mesma maneira, vou verificar a medida se ficou 29.7 por 21, tá? Além desse meu molde, o que eu preciso? Eu preciso dos meses que eu vou utilizar nesse meu calendário de folhas soltas, tá? Então, aqui eu tenho o meu molde, onde eu organizei aqui 2 por folha. Então, aqui eu tenho uma parte de um bolsinho, aqui eu tenho a outra parte, e aqui eu tenho uma base e duas bases, tá bom? Então, aqui eu tenho duas folhas que eu vou utilizar pra desenvolver duas unidades, tá? E aqui, as folhinhas soltas dos meses, eu separei 6 meses numa folha, 6 meses na outra folha. Então, eu preciso de duas folhas impressas pra compor um ano inteiro, tá bom? Esses meses aqui, pessoal, caso você não saiba fazer, tem um vídeo que eu compartilhei com vocês, mostrando como que eu faço o calendário aqui no Canva gratuito mesmo, não é o Canva Pro, tá? Então, mesmo no Canva gratuito ou no Canva Pro, você consegue desenvolver, tá? Fiz ele do zero aqui e mostrei pra vocês terem mais autonomia de criar, fazer o tamanho que vocês quiserem, mudar de cor, tá? Esse daqui que eu vou usar dentro do meu calendário com folhas soltas, ele tem 9.3 por 9.3. Essa é a medida desse quadradinho aqui que contém os meses, tá bom? Então, por isso que eu separei aqui 6 meses numa folha, 6 meses na outra, nessa medida. 9.3 por 9.3. Aqui no molde, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Eu tenho a parte da base que ela pode ser impressa ou feita em papel liso, tá bom? E tem a parte do bolsinho também, que eu posso fazer impressa ou em papel liso também, é opcional. Nessa parte do bolsinho, eu fiz duas alternativas aqui. Essa que parece uma caixinha fechada, né? E essa outra parte aqui... Vou até adicionar uma página nova pra mostrar pra vocês. Essa outra parte aqui... É uma parte que faz uma abertura aqui, ó, nessa região, tá bom? Então, você tem essas duas opções de molde pra trabalhar. E você vai escolher de acordo com o design, com a arte que você for montar aqui, tá bom? Eu vou criar uma arte parecida com o meu marca página. Então, eu já tenho aqui os elementos selecionados, as flores, tá? Inclusive, assistam o vídeo do marcador de página com o calendário que eu fiz usando essa arte aqui. Ficou uma belezinha também, tá? Então, eu vou desenvolver uma arte seguindo essa pegada aí dos itens que eu já estou desenvolvendo com essa temática, tá bom? Então, eu personalizei mais ou menos assim esse meu calendário. Eu vou arrastar o molde pra baixo da minha arte agora. Vou colocar a minha arte embaixo do calendário, né? Vou colocar o molde aqui na primeira camada. Quando eu coloco na primeira camada, ó, o meu molde ele faz esse corte pra mim, encaixa a arte dentro dele. Eu posso fazer dessa maneira aqui. Depois, quando eu for montar o meu calendário lá, eu faço esse corte reto aqui, ó, seguindo o meu molde, tá bom? Ou eu vou voltar o meu molde lá embaixo novamente. Ou eu posso deixar essas formas mais orgânicas aqui aparentes e cortar ao retor dela, né? Então, eu tenho essas duas opções de trabalhar. E eu criei esses dois moldes aqui pra você escolher o que é mais fácil. Se é trabalhar com esse aberto aqui, né? Com esse molde mais aberto, ou se é trabalhar com esse outro molde aqui. Bom, mas o molde é o mesmo. Você vai usar só um deles, tá bom, pessoal? Então, você vai usar a folha da base do nosso calendário e o bolsinho. Só deixei duas opções de bolsinho pra você escolher qual você quer utilizar, tá? Mas não precisa fazer os dois, beleza? Então, eu vou deixar a minha arte assim aproximadamente. Vou cortar com umas formas mais orgânicas. E vou compartilhar com vocês pra vocês verem como vai ficar esse nosso calendário de mesa personalizado dessa maneira aqui. Com as folhinhas soltas, tá? Inclusive, pegando a ideia de uma inscrita que sugeriu que eu fizesse um vídeo com um calendário de mesa com fotos polaroides. Esse modelo aqui é uma ótima opção pra você encaixar aqui nos meses do seu calendário as fotos polaroides, que vai ficar uma gracinha também, tá bom, pessoal? Então, é isso, ó. Essa parte aqui eu não vou utilizar, já que eu personalizei essa outra parte do meu molde, tá? Então, eu escolhi essa versão aqui do molde. Depois eu posso pegar essa arte e replicar aqui, ó, na parte de baixo. Já que eu deixei de ponta cabeça, eu deixei de ponta cabeça aqui também, né? Então, basicamente, eu vou deixar assim a minha arte pra seguir o que a gente já vinha fazendo e vou mostrar pra vocês como é que fica a montagem, que acho que vai fazer mais sentido, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E pra esse modelinho aqui de calendário de mesa, tá bom, pessoal? Eu preciso da estrutura onde eu vou colocar as folhinhas soltas, tá? Essa folha está laminada, tá? E eu fiz a impressão no adesivo. Por quê? Eu vou utilizar uma folha de 180 gramas que combine com a tonalidade do meu calendário de mesa, tá bom? Pra deixar ele reforçado. Eu tô usando muito dessa estratégia de fazer esse reforço dos papéis, utilizando o adesivo e colando sobre o outro, que eu acho mais fácil, né? E fica bonito tanto a parte impressa e por dentro também fica com uma corzinha bonita, fica legal, tá bom? Então, papel a calor plus, 180 gramas, essa cor aqui é o Paris, tá bom? Então, eu vou colar essa parte nessa antes de fazer o corte, pra que ele fique assim com esse acabamento, tá? E eu já cortei na máquina o nosso bolso aqui do nosso calendário de mesa, onde vai comportar os meses aqui do ano, tá bom, pessoal? Então, a parte atrás, né, da nossa impressão tá azulzinha, na corzinha do papel color plus, e na frente eu tenho a minha impressão. Então, eu fiz isso assim, fica mais firme a minha impressão e fica bonito também na parte interna, tá? E esse bolsinho aqui, ao invés de eu colar essa região da minha aba aqui, ó, na parte de cima, do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou jogar essa aba aqui pra trás, tá bom? Pra evitar que fique aqui com um desnível na parte interna, e o meu cartãozinho dos meses, ao passar, ele deslize de boa, tá bom? Não enrosca, então eu vou deixar voltado aqui pra trás, tá? E depois que a gente faz essa colagem aqui do bolsinho, tá? Ele fica com a aba aqui virada pra trás, tá? E aqui, internamente, eu não tenho nenhum enrosco quando eu passar o meu cartãozinho aqui com os meses, tá bom? Então, essa parte do nosso bolsinho é essa, e eu tenho a parte aqui da base do nosso calendário, tá? Essa parte eu vou usar também, aqui tem uma dobra, aqui, aqui e aqui, né? Conforme a gente fez lá no molde. Aqui eu vou colar, aqui é uma região de aba, onde eu vou colar. Vou colocar a colinha branca mesmo, cola quente, cola em fita, o que vocês acharem melhor. Esse papel também é o Paris 180 gramas. Então, eu vou colar dessa forma na abinha aqui onde eu passei a cola, tá? Vou colar aqui certinho, segura até ele colar 100%. E essa estrutura aqui, ó, do nosso calendário de mesa, ela já vai ficar formada, tá bom? Essa parte aqui onde eu acabei de colar, ela vai ficar mais pra dentro, tá bom? Posso manter ele fechadinho assim, dessa forma. Então, aqui é a nossa estrutura, que eu posso reforçar também pra deixar ele mais firme, vai ficar assim. O nosso triângulo, a nossa base do calendário. Lembrando que esse calendário você pode fazer do tamanho que você quiser. Aqui eu usei meia folha, a quatro, pra que desse dois por folha, né? Então, eu fiz duas partes impressas e duas bases, né? Essa parte aqui eu vou colar nessa região, tá vendo? Fica bem bonitinho o papel color plus, combina com a outra parte e vai ficar firme, né? Essa parte inteirinha aqui eu posso passar cola branca ou colar com a cola quente, tá? Tem que pensar que tá laminado esse papel aqui. Então, tem que colar bem certinho essa região pra não escapar. E eu vou colar aqui, ó. Apoia na mesa, coloca aqui na frente e já faça essa colagem aqui bem rente com a base, tá bom? Pra ele ficar bem encaixadinho e bem centralizado também, porque ele tem uma pequena sobrinha nas laterais aqui, ó. Pode ver que ele não fica justinho, não. Sobra um pedacinho aqui. E eu vou optar nesse momento por usar do que ela faz, tá bom? Eu acredito que será a melhor opção aqui pra mim nesse caso, já que eu tenho uma laminação feita no nosso calendário. Já destaco aqui essa colinha da... Já destaco essa dupla face, né? Pronto. Aqui, ó. Dessa maneira. Agora eu posiciono aqui bonitinho, né? Não deixar ele apoiado aqui na mesa. Eu coloco esse daqui na mesa também e chego aqui mais perto antes de colar 100%. Tentar deixar alinhado. Aqui, mais ou menos. Aqui dobra, né? Fica mais fácil pra gente. Posso utilizar uma espátula nesse momento pra fixar bem a minha dupla face aqui internamente, né? Ou uma régua mesmo. Faço aqui pra que... Na parte interna eu faço a régua aqui pra ele fixar bem a minha dupla face, tá bom? Eu acredito que já tá bem coladinho. E vai ficar assim. Fica bonitinho esse modelo. Vocês podem fazer até mais um bolsinho aqui na parte de trás, faz um bolso duplo. Deixa seis meses aqui, seis meses atrás. Ou deixa só os meses aqui e coloca folhinhas pra anotação aqui também. Fica legal, né? Uma escrita deu a ideia de fazer também com fotos polaroid. Esse modelo vai ficar lindo em fotos polaroid aqui também, tá bom, pessoal? Fica a dica aí pra vocês utilizarem o molde dessa maneira que vai ficar super legal. Então a nossa base, ela tá prontinha e conforme eu falei pra vocês, personalize do jeito que você quiser. Aqui também cabe um bolsinho desse. Vamos reservar aqui. Agora eu vou trabalhar com os meses, né? Com os meses eu fiz a mesma coisa. Laminei com B.O.A.P.P. Pode ser com papel contact, o que vocês quiserem. E a impressão está feita no adesivo, tá? Ó, destaquei um pedacinho da proteção do adesivo. Vou encaixar aqui. O mais certinho que possível. Vou colar, tá? Aí esse meu cartão dos meses, ele vai ficar mais firme também, assim como ficou a estrutura. Então aqui eu colo essa parte. São os primeiros seis meses e aqui os outros seis meses também. Acho que eu vou cortar um pouquinho dessa sobrinha aqui. Só pra não colar um em cima do outro. Eu tô usando a folha três aqui, né? Então eu precisaria cortar bem certinho pra não ultrapassar o limite. Rasguei uma partezinha aqui da proteção do adesivo, mas vai dar certo. Destaquei um pouquinho do adesivo, agora eu posiciono aqui. E faço a colagem também. Pode usar o auxílio da espátula nesse momento, né? Alguma coisa pra ajudar a fixar o adesivo nessa outra folha, tá bom? Agora eu refilo com cuidado aqui, pra não correr a minha régua sobre a laminação da minha folha aqui. E eu vou cortar bem certinho aqui, ó. Todos os meses aqui refiladinho, eu já baguncei todos eles, né? Mas vou na sequência, janeiro, fevereiro, março. Tentei intertalar as cores pra ficar bonitinho, ó. Abril. Aí temos maio, junho, julho. Agosto, setembro. Outubro, novembro e dezembro. Aí aqui na parte da frente eu intercalei as cores do verdinho com o lilás, né? E na parte de trás vai ficar o azulzinho Paris, tá bom? Que vai combinar super aqui com toda a arte que a gente fez. Aí os meus cartõezinhos estão prontos, estão mais firminhos. Então fica a dica pra vocês colocarem fotos Polaroid aqui, vai ficar uma graça, gente. Vai ficar uma belezinha. Aqui o encaixe justinho e gracioso assim, ó. Simples assim. E aquela frase que a gente colocou, inclusive também no marca página, eu coloquei aqui embaixo. Vocês podem colocar o ano aqui ou deixar sem frase alguma. Fazer frente e verso vai ficar super legal também. Mais um bolsinho aqui com outras, outros seis meses aqui encaixados. Vai ficar joinha, tá bom? Ou bloquinho de anotação conforme eu já dei ideia pra vocês, tá bom, pessoal? Olha que graça que fica. Bem bonitinho, né? Eu amei esse modelinho, eu amei essas cores. Não imaginava que eu gostava tanto de lilás assim. Ficou uma graça, né? O lilás com o verdinho e o azulzinho. Uma combinação ótima. E conforme os meses foram passando, a pessoa pode jogar aqui pra trás dos outros meses, tá bom? E vai ficar uma gracinha pra fazer esse formato. Se você não quiser abrir essa região aqui da frente, você pode manter ela fechada também e dar um outro acabamento aqui. Vai ficar legal. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Quero a opinião de vocês no comentário. Me contem aí o que vocês acharam dos nossos meses soltos aqui nesse calendário de mesa que ficou uma gracinha na minha opinião. Me contem aí através dos comentários. Vou esperar o comentário de vocês, tá bom? Agradeço a sua companhia. Até o próximo episódio. Espero demais que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.